Ei, Murilo Azevedo, já veio... Caralho, já veio outra Eita porra, esse é o Murilo Azevedo É a fonte do funk, toma Mandelão pra elas Só pras malditas Ela passa, sarra, roça, esfrega, dança, clica, ela bate com a bunda no palco Então vai, passa, sarra, roça, esfrega, dança, clica, ela bate com a bunda no palco Whisky doze anos com doze gata na laje Doze vezes doze lata de red e deixou a vontade Malditona, safado, 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 safadona Malditona, safado, safado, sentou no pau dos Mc Malditona, safado, 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 safado Enna beynayadayissáate lahar uja Fa calla ba'du alqão Já, já, já Ela baixa, sarra, roça, esfrega, dança, fica Ela bate com a bunda no pau, então vai Baixa, sarra, roça, esfrega, dança, fica Ela bate com a bunda no pau Whisky doze ano com doze gata na loja Doze vezes doze lata de head, deixou a vontade Malditona, safado, 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 safadona Malditona, safadona, sentou no pau dos moleque Malditona, safado, 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 safadona